Obadias 1.3, a palavra de Deus diz, O seu orgulho o enganou, você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim, ninguém é capaz de me derrubar daqui. O verso 4 diz, Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Sabe, Deus deu ao profeta Obadias uma tarefa muito delicada e complicada. Ele devia confrontar duas facções de uma família que estavam travando uma disputa, uma verdadeira guerra. Os judeus de Judá, ou seja, descendentes de Jacó, e os Edomitas, descendentes de Esaú. Sim, Jacó e Esaú eram irmãos de sangue, mas não nutriam qualquer sentimento de amor e carinho mútuos. Quando a capital de Judá, Jerusalém, foi atacada, os Edomitas uniram-se ao inimigo. Como consequência dessa atitude, Deus enviou Obadias para profetizar a destruição daquela nação, porque eles haviam rejeitado seus irmãos, os descendentes de Jacó, num momento de crise. É possível traçar aí a animosidade que existia entre esses dois irmãos, Jacó e Esaú, através dos séculos, e que se iniciou quando ambos ainda estavam no ventre da sua mãe, como registra o texto que está em Gênesis, capítulo 25, versos 20 ao 23. Edom começou a sua cruzada contra Judá na época em que Josafá era rei em Jerusalém, como está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você pode conferir também segundo Crônicas 28, 17. Sabe, essa guerra durou centenas de anos, pois os Edomitas foram destruídos em 70 depois de Cristo, conforme nos conta a história. Foi então que a profecia dada por Deus a Obadias se cumpriu. Sabe, os Edomitas se orgulhavam de sua força. Por isso, podemos definir o orgulho como a raiz do problema que levou os Edomitas à destruição. O apóstolo Pedro a divertiu na sua primeira carta, capítulo 5, verso 5, diz assim, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Sabe, esse versículo explica por que os Edomitas foram aniquilados. Você já procurou transmitir à sua família que quanto mais cedo aprendermos a ser humildes, mais humilhações evitaremos no futuro? Sabe, a lição que o Senhor ensinou por meio do profeta Obadias, não somente ao povo de Edom, mas a todos nós, resume-se em procurarmos sermos servos humildes e sempre dispostos a ajudar um familiar que passa por uma crise e, principalmente, quando ele é atacado pelo inimigo. Que essa palavra possa frutificar aí, no seu e aqui, no meu coração. Segunda palavra. A palavra de Deus diz assim, Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Sabe, falar sobre as questões da língua, falar sobre aquilo que professamos com a nossa boca, é algo que muitas vezes nos causa resistência. Mas eu quero te chamar por uma reflexão. Você já assistiu pela televisão bombeiros tentando apagar um incêndio numa floresta? Pois é, com certeza é uma tarefa dificílima, não é? E o que dizer sobre dominar animais selvagens? Por exemplo, serpentes e até peixes ferozes, como tubarão, baleia. Enfim, a carta de Tiago nos afirma que a força e o poder da nossa língua são como uma chama que provoca um grande incêndio em uma floresta ou como um animal impossível de ser dominado, como está nos versos 5 e 8 de Tiago capítulo 3. Sabe, aquilo que eu e você falamos pode servir para abençoar ou para amaldiçoar, para fazer o bem e também para fazer o mal. O texto bíblico nos adverte dizendo Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? É como está no versículo 11 de Tiago 3. Sabe, se o nosso coração está repleto de maldades e julgamentos maliciosos, então da nossa boca fluirá o mal. Se o nosso coração estiver preenchido pelas palavras de Deus, da nossa boca transbordará uma fonte de vida. Abasteça o seu coração daquilo que é bom, daquilo que agrada ao Senhor. Esteja alerta em suas próprias palavras e as palavras que os outros lhe dizem. Comunique apenas aquilo que Deus aprova. Transmita palavras de vida. Que a sua boca, que a sua voz, que a sua língua possa proferir palavras de vida, palavras de amor, palavras de paz. Pense sobre isso. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor fala conosco diretamente através da Tua palavra. Obrigado, Deus. A minha oração agora é para que o Espírito Santo de Deus, o Teu Santo Espírito Senhor, possa mesmo trazer revelação a cada coração que recebe a palavra neste tempo, Pai. A começar pelo meu coração. Que esta palavra possa ser revelada e que seus frutos sejam reais e vividos na minha vida em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Pai, como temos dificuldade em controlar a nossa língua. Pai, como temos dificuldade de controlar, Pai, aquilo que sai da nossa boca. Deus, a Sua palavra nos assegura que é difícil, mas que não é impossível, Pai. E que nós devemos estar cheios das boas coisas, das boas novas do Senhor no nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração, também diz a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que sejamos cheios do Teu amor, cheios da Tua palavra, do Teu conhecimento, cheio da Tua presença, Pai. Para que aí sim possamos proferir e lançar palavras de bênção, palavras de paz, palavras de esperança, palavras de amor. Pai, que a nossa fala seja uma fala para abençoar e não para amaldiçoar. Deus, em nome de Jesus, esta é uma luta que precisamos travar, Pai. Travar mesmo com a nossa língua, travar com o nosso coração, Pai. Entendendo que precisamos comunicar aquilo que o Senhor aprova. Deus, nos ajude pelo Teu amado Espírito Santo, Pai. Nós temos a certeza que seremos vencedores. Por isso, pedimos mesmo a direção do Teu Santo Espírito e a revelação clara desta palavra. Pai, em nome de Jesus, mostra agora a cada coração aquilo que não tem agradado e que tem saído dos nossos lábios. Esse é o desejo do meu coração. Fala mesmo, Pai. Vem mesmo nos corrigir e nos orientar neste tempo. Eu oro em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados ao Senhor neste tempo, Pai. Pai, perdoa-me pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, pelas palavras lançadas de maneira inadequada, Pai. Perdoa, Senhor, o Teu Filho agora. Eu oro em nome de Jesus. Que esta palavra possa realmente nos ensinar de uma maneira profunda, Pai. Que não sejamos orgulhosos. Pelo contrário, que possamos nutrir no nosso coração, Pai, um espírito humilde, assim como o do Senhor Jesus, entendendo, Pai, que quanto mais cedo formos humildes, maior será o número de humilhações que serão evitadas ao longo da nossa vida. Deus, ensina-nos, Pai, através dos exemplos de Jesus, a sermos homens e mulheres humildes e mansos, Pai, em nome de Jesus. Deus, e acima de tudo, que possamos entender com este texto, Pai, com esta passagem bíblica, de que devemos, Pai, ser sempre dispostos a ajudar um familiar, e principalmente, Pai, quando ele é atacado pelos inimigos. Deus, que nós possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, Pai, e unidos como família do Senhor nessa terra. Esse é o desejo do meu coração. Eu oro, Pai, pedindo também saúde, graça e alegria, Pai, ao coração de todos os profissionais da área da saúde, do nosso país, do nosso planeta, Pai, que diante desta pandemia eles têm se mostrado, Pai, guerreiros, valentes e corajosos. Aumenta mesmo, Pai, essa coragem e essa ousadia. Dá a cada um deles, Pai, a sabedoria do alto. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.